E aí, gente? Sexta-feira, mais um vídeo novo aqui no canal. Fiquei sumido porque eu passei por uns problemas meio chatos, assim, em particular. Mas voltei. Fiquei duas semanas. Fiquei duas semanas sumido. Mas tô aqui de novo. O importante é que eu voltei. Então, essa semana agora, semana passada, saiu um vídeo de uma mãe santo. Acho que ela não é daqui do Rio de Janeiro. É de fora. Falando que sofreu racismo religioso num salão de beleza. Parece que ela foi fazer o cabelo, fazer a unha. E ela tava de branco, que nem eu tô hoje. Hoje é sexta-feira. Na nossa religião toda, sexta-feira é uma sexta santa pra gente. E aí, parece que não queriam atendê-la por ela estar de branco. Até macumbeiro, gente. Até quem não é macumbeiro, usa branco, eu acho. Aí, tudo bem. E aí, ela postou nas redes sociais um vídeo falando que tirou uma delegacia, prestava por isso de ocorrência, protestou. O que eu acho super válido, protestar sim. Eu acho que a gente passa por algum tipo de preconceito. Se a gente tem local de fala, né? E a gente passa por algum tipo de preconceito naquele lugar de fala que a gente tem. Eu acho super válido, assim, a gente protestar e atras nossos direitos sim. Mas aí, saiu um vídeo dela, numa rede vizinha aqui, demonizando o Jornal do Praga nesse salão. Uma coisa meio complicada, né? Eu posso falar por mim. Eu sou o Lucas Lomblé. E eu acredito que a minha família também, da minha casa. Aí a gente luta tanto, mas tanto, para a nossa religião não ser demonizada. E aí vem uma representante, porque ela é uma mãe de santo. Uma representante. Demonizar um salão. E aí eu te pergunto, o que adianta você lutar pelos seus direitos, né? E você dar mais margem para aquilo acontecer. Porque ela é uma pessoa pública, né? Porque ela tem uma rede social. Acredito que quando a gente tem uma rede social, a gente posta vídeo, a gente tem um engajamento. A gente acaba soando uma pessoa pública. E aí, como é que uma pessoa pública, que é uma representante de uma comunidade, faz isso? Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que pensar muito antes de fazer as coisas. Por quê? Tudo que eu faço hoje na minha vida reflete. É o nome do meu pai de santo que vai estar na fofoca. É o nome do meu barracão que vai estar na fofoca. E aí eu imagino uma pessoa que é grande na internet, porque ela tem seguidores, bastante seguidores. Eu vou deixar a rede social dela aqui para vocês verem. Aqui por aqui. Ela tem bastante engajamento no Instagram. E aí ela vai, tipo, ela está super justa, super certa de lutar, de fazer acontecer. Mas ela cagou aí nessa questão da demonização, de rogar praga. Porque a nossa religião, ela já é muito mal vista, né? As pessoas falam que é coisa ruim. Sendo que pra gente não existe diabo. Porque diabo é uma imagem cristã. Foi a igreja que criou essa imagem. Eu acredito sim que existem coisas ruins sim. Num mundo de energias negativas. Mas como é que eu vou lutar pela igualdade da minha religião? E eu vou lá e... Demonizo, gente. Pelo amor de Deus. Se vocês quiserem saber mais sobre essa questão de religião, de candomblé, deixa aqui nos comentários. Ou me manda uma DM lá no Instagram. Que eu vou estar trazendo meu pai de santo em breve aqui de novo. E agora eu sou um novo ser humano, né, gente? Estou lavado e ungido pelo sangue do cabrito. Estou outra pessoa agora. Tenho outros pensamentos sobre a religião. Tenho dúvidas também, porque eu acredito que o candomblé é uma escola. Você só aprende só vivenciando aquilo. Então tem muita coisa que eu não sei ainda. Tá ficando esse ontem. Eu não sou nada ainda. Mas eu vou trazer ele aqui pra gente bater um papo de novo sobre outras questões. E eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram também sobre o candomblé. Que aí meu pai vai estar respondendo pra vocês porque ele tem mais prioridade e propriedade pra falar do que eu. Porque eu sou, meu amor. Só tenho só um ano. Eu não sou ninguém ainda. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Prometo que agora eu não vou subir mais. Eu vou ver se semana que vem eu trago um vlog pra vocês. Do lado do barracão. Um beijo. Muito obrigado. E eu volto aí. Um beijo. Tchau.